Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de parasitologia e hoje então a gente encerra a nossa saga de parasitologia falando então sobre duas ordens que é a ordem anóplora e a ordem ácari. Dentro da ordem anóplora a gente vai falar sobre alguns gêneros aqui o pedículos e o fitiros e a gente também vai falar sobre a classe aracnida e dentro da ordem ácari a gente vai falar sobre o gênero sarcóptis e demópticos. Vamos iniciar. Na ordem anóplora a gente vai falar então sobre esses dois gêneros pedículos e o fitiros. São parasitoses cuja transmissão decorre da promiscuidade, que é o contato entre pessoas e seus objetos de uso pessoal. Aqui a gente tem então duas imagens do pedículos humanos, que é o piolho e o fitiros pupis, que é o chatos, os chatos conhecidos aí popularmente. Dentro da ordem fitiráptera vem do grego fitiráptera, que significa piolho e aptera sem asa. Então são piolhos sem asa. Dentro dessa ordem vão ter 3.500 espécies e somente 30 têm importância econômica. Os piolhos são insetos adaptados para realizar todo o seu ciclo biológico em aves e mamíferos e há piolhos altamente especializados que parasitam áreas específicas do corpo do hospedeiro. E geralmente só abandonam seus hospedeiros para se fixar em outros hospedeiros. Qual é a morfologia dos piolhos? Então eles são insetos bem pequenos, são aptros, ou seja, não vão possuir asas. Vão medir em torno de 0,3 a 11 milímetros de comprimento, dependendo da espécie. Corpo vai ser achatado dorso ventralmente. Pernas serão robustas e garras adaptadas para se fixar fortemente nos pelos ou penas. Coloração vai ser amarelo esbranquiçado a castanho e após alimentação eles vão se tornar escuros, quase pretos, quando se alimentam de sangue. Artrópodes de importância médica. Então a gente tem o piolho da cabeça, o piolho do corpo e o piolho pubiano. Dentro da classe anóplora, então significa desarmado, o rabo desarmado. Aqui a gente vai falar sobre pedículos captes e pedículos humanos e também o fitilis pubis. São parasitas que são cosmopolitas, ou seja, em grandes regiões, exclusivamente humanos, presentes em todas as áreas do mundo e em todas as classes socioeconômicas. Eles são em metábulos, como a gente já falou, eles apresentam aí um ciclo de vida, onde eles vão passar por estágio de ovo, linfa e indivíduo adulto. Ou seja, é metade de uma metamorfose. Todos os estágios se desenvolvem no corpo do hospedeiro e logicamente tirando os ovos, os demais eles vão se alimentar de sangue. Aqui então a gente vai falar sobre essas três espécies, pedículos captes, pedículos humanos e fitilis pubis. São doenças, as doenças que causam, através dessas parasitose, a pediculose e a fitilose. São ectoparasitas como cosmopolitas, exclusivamente de humanos, em todas as classes socioeconômicas. Em metábulos aqui, o ovo, o nifo e adulto e todos os estágios são hematófagos. Os piolhos, os habitats aqui, né? Então, dependendo de cada espécie, eles podem habitar partes diferentes do corpo. Então, pedículos capteses vai ser da cabeça. Pedículos humanos, eles podem ficar em roupas e em áreas protegidas do corpo. E o fitilus pubis, predominantemente na área pubiana. Os ovos são depositados em fios de cabelo, onde eles são detectados mediantes luz UV, ou também podem estar presente nas roupas. O ciclo evolutivo, então, após 10 dias, a larva eclode do ovo e começa a sugar sangue, virando estágio da ninfa. E após 14 dias, eles ficam maduros. Esse é o ciclo de vida, então. Os ovos, aqui também conhecido por lêndias. De 8 a 10 dias mais tarde, eles vão virar aninfas. E de 10 a 12 dias mais tarde, eles viram piolho maduro e as fêmeas põem até 10 ovos por dia. Pediculose aqui. Então, os pedículos captes são os mais comuns em crianças e depositam seus ovos nos cabelos. Isso aqui é os piolhos conhecidos nas infâncias. Então, as lêndias aqui são os ovos dos piolhos. Se aderem na base dos fios do cabelo, por meio de uma substância semelhante à cola, produzida pelo inseto. A fêmea coloca os ovos nessa região porque devem permanecer mornos a fim de chocar. E o verão pode acelerar a eclosão de lêndias e o ciclo de vida do inseto. Sinais e sintomas da pediculose. Coceira na cabeça, inicialmente atrás das orelhas e nuca, e presença de piolhos e lêndia nos fios e próximo à raiz dos cabelos. O tratamento medicamentoso. Então, tem a permetrina, que é a 1%, que é o grau de recomendação A. A loção é o veículo preferido aos shampoos. Lavar o cabelo com shampoo e enxaguar. Lógico, né? Com esse produto no shampoo. Enxague e enxugue com a toalha. Deixe o produto agir por 10 minutos. Passe o pente fino para remoção dos piolhos e das lêndias. Enxague o cabelo com água. E se ainda houver piolhos após 7 dias da primeira aplicação, aplicar, fazer a segunda aplicação desse medicamento. Esse outro, a Ivermectina 6%. Esse já é de uso oral. A dosagem é recomendada para o tratamento em uma única dose. Revisa fornecer aproximadamente 200 microgramas de Ivermectina por quilo de peso corporal. Então, em cada um aqui vai ter um peso corporal, uma quantidade que deve tomar da Ivermectina. Contra indicações e precauções. A Permetrina 1% em não utilizar em menores de 2 anos. Testar o medicamento em uma pequena área do couro cabeludo para verificar se a criança tem alergia. Não usar se estiver história de alergia à Permetrina ou a qualquer outro componente da fórmula ou a outros piretroides. E a Ivermectina 6% não deve ser utilizada por crianças com menos de 15 quilos ou menores de 5 anos. Contra indicado para uso por pacientes com hipersensibilidade a Ivermectina ou aos demais componentes desse medicamento. Não deve ser utilizado por pacientes com meningite ou outras afecções do sistema nervoso central. O pedículos humanos, eles vão colocar os ovos aqui. Então, agora a gente já está falando de uma outra espécie. Eles colocam os ovos nas fibras da roupa. Contato com a pele, ele fica agarrado às fibras da roupa, inclusive quando suga. Esse aqui é o vetor do tifo exantemático, que é através, então, da Riketsa-Provasek. O piolho do corpo, ele é muito sensível a mudanças de temperatura e umidade. Eles abandonam o seu hospedeiro quando ele está com febre ou quando a pessoa morre. Tratamento e controle. Então, troque lavagem de roupas. Se não for possível, por exemplo, no caso de desabrigados e sem teto, é o uso de inseticidas. E agora a gente vai falar dessa terceira espécie, que é o fitilus pubis, que é o piolho do pubis, ou também conhecido por chato. Eles ficam nos pelos pubianos, ou do períneo, e também nos pelos auxiliares, axilares e do resto do corpo. A patogenia. O fitilus pubis pode ser considerado uma DST, transmissão rara através de roupa. E o fitilus humano é um importante transmissor do tifus exantemático, que é uma bactéria, e o artrópode abandono hospedeiro que está com febre. O tratamento, então, algumas aplicações de inseticidas nas regiões pubianas. Aqui a gente vê, é aderido até ao olho, né, aos pelos do olho. Tratamento, é... Pro captes. Lavar a cabeça com shampoo, que contém 1% de hipermetrina. Uso repetido garante 100% de sucesso. Usar pente especial para remover as vendas do cabelo. E pro humanos e pro pubis, lavar a roupa contaminada a 50 graus Celsius por 30 minutos, ou deixar em lugar seco, fechado, por duas semanas. Aqui a gente vê, então, né, que cada espécie, ele está ligado com algum tipo de mamífero. Então, a gente tem a espécie ligada aos roedores. E, após isso, então, né, a gente teve aqui uma divisão do ancestral comum. Tem os dos macacos, os dos gorilas. E a gente tem aqui as duas espécies que atacam o homem. E tem a espécie também que ataca os chimpanzés. Mitos e verdades sobre a pediculose. Então, piolhos voam. É mito. Lavar a cabeça diariamente com shampoo ou sabonete comuns elimina o piolho. Na verdade, ele vai fazer uma limpeza maior na cabeça. Mas ele não vai eliminar o piolho, né? Só os que conseguirem se desgrudar da cabeça com a lavagem. A penetração com pente fino diminui muito as chances de... A penteação, desculpa. De infestação. E permite que as pessoas percebam logo a presença do parasita. Sim. Pessoas com cabelo curto e liso têm menos piolho. Não. Se tiver muito, muito curto, sim, vai diminuir. Pessoas de nível social alto não se manifestam... Não se infestam com piolhos. É mito. Cabelos tingidos não têm piolhos. Também é mito. E uso de fórmulas caseiras, como sal ou vinagre diluídos em água, Coca-Cola, chá de ervas. Não tem estudo científico sobre a sua eficácia e podem danificar o cabelo e irritar o couro cabeludo. Agora a gente vai falar sobre a classe aracnida, que está composto por esses gêneros. Aqui a gente vai falar sobre a classe aracnida, que está dentro da ordem ácari. O corpo é fundido em cefalotórax e abdômen. Presença de quatro pares de patas. Então, aqui a gente já viu que ocorre a diferença dos insetos normais, que têm três pares de patas. Não tem antenas, também é diferente dos insetos. Presença de peças bucais. Eles vão possuir as quelíceras, os palpos e os hipostômios. E são agentes transmissores de doenças. Aqui dentro do acros, da subordem mesostigmata, ele vai ter um espiráculo respiratório nos bordos laterais do idiosomo, que a gente vai ver mais pra frente onde está isso. Um par de estigmas, espiráculos respiratórios, ausência de olhos, presença de púlvulos e garras. Alimenta-se de sangue de roedores, morcegos e aves. E a evolução aí, ovo, larva, ninfas e adulto. Então, aqui ó, o idiosoma é a parte do corpo aqui onde está as três primeiros pares de patas. O gnatossoma aqui, ele vai estar na parte dos aparelhos bucais. Podossoma aqui é a região onde os pés são ligados aqui no corpo. E o pistossoma vai ser a parte posterior aqui do inseto. As alergias que os ácaros produzem, então, os ácaros da poeira, eles são ácaros de vida livre, eles vivem na poeira doméstica, especialmente em locais quentes e úmidos, carregam alergenos em seus corpos, secreções e dejetos. Em algumas pessoas, eles provocam alergias respiratórias ou dermatológicas. E a higiene pessoal e ambiental e desumidificação, limpezas de filtro de ar vão ajudar na eliminação desses ácaros. Aqui a gente vê o ciclo de vida, então eles passam por ovo, larva, ninfa e adulto. Essa larva, ela é uma larva muito parecida com a ninfa. As fêmeas que já copulam, ela penetra na epiderme e começam a fazer túneos e vão deixando para trás de si um rastro de ovos. Ovipõe de 3 a 4 ovos por dia, num total de 40 a 50 durante sua vida. A sarna, que é da família Sarcopide, a gente vai falar sobre a espécie Sarcopides scabii. É a única espécie que vai encontrada no homem. A grande variedade de espécies em relação aos hospedeiros. A gente sabe que tem uma grande variedade que ataca outros mamíferos, né? Por exemplo, como cães, gatos. Possui corpo mole, globoso, pernas curtas e ausências de garras. O Sarcopides scabii, ele vai provocar a escabiose ou também conhecida por sarna. Aqui a gente vê o inseto na parte dorsal e na parte ventral. O ciclo de vida também, ovo, a larva, a ninfa, indivíduo adulto. Eles são cosmopolita, democrático, 300 milhões de casos já descritos. Parasitas de seres humanos e outros mamíferos. E existem variedades aí com diferentes preferências. A sarna, então, ela vai ter a liberação do ovo. Do ovo vem a larva hexápoda, ninfas, octapodas e adulto. Ou seja, a larva vai ter três pares de patas e nas ninfas elas já vão possuir quatro. Ciclo de ovo a ovo aí, de 11 a 17 dias. Vida média de três meses para a fêmea e de dois meses para o macho. Então, aqui a gente vê os estágios. No ciclo biológico, eles cavam túneos nas camadas mais profundas da epiderme, onde as fêmeas depositam seus ovos de um a dois meses. Vai ficar, então, ovo, larva, ninfa, adulto e ovo novamente em torno de 11 a 14 dias. No ambiente, podem sobreviver por até 21 dias. Não possuem traqueias. Eles respiram pelo tegumento. O macho tem 0,2 milímetro e a fêmea 0,4 milímetro. Infecção ocorre por contato pessoa a pessoa, objetos contaminados, roupas, pentes, etc. Os ácaros migram na epiderme e depositam ovos, dos quais eclodem em torno de 3 a 4 dias, que se desenvolvem para nifas que ficam adultos depois de 4 dias. As fêmeas, aí, de 3 a 4 ovos por dia durante 50 dias. Ciclo total vai dar em torno de 20 dias. Sítio preferencial de infecções, aí, vai ser interdigitais e nas pernas. A sarna, os agentes etiológicos da escabiose ou sarna, transmissão vai ser realizada por contato direto. Preferência em locais, aí, como pregas interdigitais, punhos, cotovelos, axilas, tornozelos e pés. Perfuração da epiderme, formação de túneis ou galerias e liberação do produto do metabolismo do ácaro produz o trajeto de aspecto escuro. Produção de pequena pápula no fim das galerias, evidenciando a presença do parasito. A ação da saliva do ácaro causa prurido intenso e produz lesão vesiculosa. E lesão da pele e possibilidade de desenvolvimento de lesões secundárias. Patologia, então. Atividade migratória e a deposição de antígenos causa o influxo de células T mononucleadas e as reações alérgicas. Vai causar o prurido, vai causar ferimentos secundários na pele, regiões do tórax e abdômen e infecções bacterianas são frequentes por causa desses ferimentos secundários. Em aidéticos e imunossuprimidos ocorre dermatite generalizada com grandes áreas de pele comprometida, altíssimo número de ácaros presentes e o indivíduo é forte transmissor aí do SCAPES. A escabiose aqui ou sarna, então ele atinge principalmente essas regiões aqui onde estão mais escuras. fatores de risco, então, o baixo nível social e econômico, baixo nível educacional, a moradia, higiene precária, imunossuprimidos e aglomerações fazem com que o SCAPES consiga, então, ser passado de um indivíduo para o outro. Aqui a gente vê, então, os túneis que eles causando, né, fortes alergias causadas em algumas pessoas. O diagnóstico aqui, o clínico, através da anamnese, pruridos noturnos, localização e aspectos das crostas. O parasitológico, aí, uma fita agomada sobre a crosta, o raspado profundo, que vai ser colocado em lâmina e lê em microscópio e o tratamento, ele tem que ser repetido. Tratamento, banho morno para amolecimento das crostas, uso tópico de medicação, que vai ter, aí, o benzoato de benzila, delta metrina, diabendazole e o monossulfeto de tetra-tiltiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu. Os ácaros de vida livre, aí, eles podem, são causadores de doenças, eles vivem em poeira domiciliar, grãos armazenados, alimentos processados, e a gente tem, então, alguns dentro da família Fliroglipfid, tem dentro da família Glicifagid, tem dentro da família Cortoglipfid e da família Saproglipfid. As pessoas suscetíveis, aí, número crescente, vão possuir alergias respiratórias com esses ácaros de vida livre e vão ter alergia e o próprio ácaro, ou seus produtos, aí, através de dejetos, secreções, fezes, que ficam em suspensão na poeira relacionada ao ácaro. Na subordem prostigmata, aí, então, espiráculo respiratório próximo ao capítulo, é a família Demodecid, vão ter parasitos dos folículos pilosos e glândulas sudoríperas, e a gente tem, então, duas espécies, Demodex foliculorum e o Demotex brevis, eles são responsáveis pelo agravamento dos casos de comedões. Aqui a gente vê, então, o Demodex foliculum, aqui também encontrado, né, em raspado, Demodex foliculorum. A subordem, astigmata, vai ter ausência de espiráculos respiratórios e respiração cutânea, vão estar dentro da família Pyroglipfid, e aqui a gente vai falar sobre o Dermatofagoides farine. Ele vai ter estágios de ovos larva hexápoda, nifa octópoda e adultos. Ciclo de vida aí de 20 a 30 dias. A fêmea realiza postura de aproximadamente 50 ovos durante a vida, condições ideais de umidade aí de 70 a 80% e temperaturas de 22 a 28 graus para o desenvolvimento deles. Alimentam-se de detritos celulares, cereais ou fibras de tecido. São encontrados aos milhares, habitam assoalhos, frestas, sofás, roupas guardadas, cortinas, entre outros. São cosmopolitas e vivem na poeira doméstica. Aqui a gente vê a imagem ampliada do Dermatofagoides farine. A profilaxia desses acros, limpeza da casa com um pano pouco úmido, utilização de aspirador de pó, utilização de colchão e travesseiro de espuma, exposição de roupa de cama ao sol e aplicação de fungicida Nipagin em solução de 5%. A patologia, então manifestações alérgicas desencadeadas pela presença do ácaro por substâncias liberadas a cada equidíze, ou seja, a troca do exesqueleto, eles podem provocar asma e dermatites. E alguns ácaros podem provocar alterações no couro cabeludo e corpo, como as famosas ceborréias e a neurodermatite difusa, que vão atingir as terminações nervosas da pele pela penetração em folículos pilosos. Tratamento. Vai-se usar sarnicidas, limpeza diária, utilização de esteralar, que é a eliminação de fungos que auxiliam a pré-digestão de nutrientes do ácaro. Aqui agora a gente vai falar sobre os percevejos, para a gente encerrar. A gente tem o Cinex lectularius, que é de clima temperado, e o Cimex emteperius, que é tropical. Eles vivem no domicílio humano, hábitos noturnos, não são vetores de doenças humanas, mas provocam grande desconforto, perda de sono e reações alérgicas generalizadas. Erradicação e controle através de limpeza e aplicação de inseticidas. Aqui a gente vê percevejos das camas, tem duas espécies, que é o Cimex lectularius e o Cimex hemipterius. Eles vão passar de adultos, ovos, ninfa e adultos novamente. Eles provocam irritação e alergias. Aqui a gente vê o ciclo, passando de ovo, ninfas e adulto. Aqui a gente vê, então, por exemplo, um colchão, onde está infestado esses percevejos, e as irritações que eles podem causar na pele dos humanos. E agora a gente encerra, então, a nossa aula de parasitoses humanas. Fiquem todos com Deus. E obrigado, então, pela presença, pelo acompanhamento nas aulas até esse momento. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.